Eu vou deixar a sorte me levar Às vezes a distância faz bem pra mim E eu não consigo enxergar Motivos pra continuar aqui Sem destino e nem lugar Sem dor Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Eu vou deixar a sorte me levar Se é que sorte existe eu vou tentar sorrir Me desculpe se eu demorar Ou não voltar mais viver assim Sem destino e nem lugar Sem dor Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Cansei do que nos espera Cansei do que nos espera Vamos fugir daqui Cansei do que nos espera Cansei do que nos espera Cansei do que nos espera Vamos fugir daqui Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Posso fazer luz e a mente chega nela Posso fazer luz e a mente chega nela